Bom, seguinte, vamos falar mais uma vez do nosso amigo, não tão amigo assim, L'Oreal. Mas, não vamos falar exatamente do L'Oreal, nós vamos falar, focar aqui mais um pouco nos Nandettes. A crítica é o L'Oreal, mas o recado é para os Nandettes, beleza? Meu, será que vocês não percebem mesmo a desonestidade intelectual do Nando Moura? Será que vocês não percebem que ele trata vocês como idiotas? Porque nós que não somos inscritos dele, que sabemos que ele é um idiota, que ele é um desonesto. Beleza, ele não está nos enganando, ele está enganando vocês. Porque vocês pegam o discurso que ele fala no canal dele e vem escrever aqui nos comentários aqui ou vão criticar as outras pessoas, beleza? Que, mano, vocês passam vergonha, porque vocês são burros. Vocês, sinceramente, vocês estão escrevendo as neiras nos comentários. O último vídeo que ele fez a respeito da cura gay, ele afirmou que o juiz não estava promovendo uma cura gay. Somente uma reorientação sexual. Mano, vocês sabem o que significa reorientação? Reorientação significa, de grosso modo assim, seria colocar no caminho certo. Seria mudar de caminho. Então, se você seria homossexual, o psicólogo poderia te colocar no caminho da heterossexualidade. Beleza? Então, se você é homossexual, você ia ficar heterossexual. Meu amigo, isso é cura gay. Sei lá, mano, tem que ser muito burro para não entender isso, beleza? Só que aí tem um outro problema. Isso aí já vai no voto da pessoa. Se você realmente acredita que um médico, psicólogo, apenas conversando com você, consegue fazer você deixar de ser homossexual para ser heterossexual, você tem que acreditar que ele consegue fazer o contrário também. Porque se a sexualidade de um homossexual pode ser mudada para heterossexual, a do heterossexual tem que ser mudada para homossexual. É um fato, tá? Beleza? Então, se você que é heterossexual, acredita que um homem ou uma mulher ficar falando com você em várias sessões, você vai começar a gostar. Por exemplo, você é heterossexual, homem? Você gosta, tipo, sei lá, da... Quem? Vamos dizer aqui a Scarlett Johansson. Johansson, sei lá, como é o nome da mulher? A Vilva Negra lá, dos Vingadores. Se você acha ela bonita, e você acredita que algumas sessões de psicólogo, sei lá, vai fazer você começar a gostar do Vin Diesel, aí sim, a cura gay para você seria uma coisa viável, beleza? Mas se você acredita que não, que não existe ser humano no mundo que consiga mudar você, gostar da Viúva Negra, fazer você gostar do Vin Diesel, então a cura gay não funciona, beleza? É, é... Mano... Senhor! Nandetes, deixa de ser burro, por favor, e começa a enxergar a desonestidade intelectual do L'Oreal, por favor. E para de bostejar aqui nos comentários falácias que ele faz lá no canal dele, porque eu sei o que ele faz lá no canal dele. Eu sei identificar os discursos que vocês escrevem aqui, que vêm lá do canal dele. Beleza, galera? Valeu, até a próxima, fui.